Fala galera, tudo bom com vocês? Bom, hoje eu estou aqui pra falar da série Coisa Mais Linda que é uma série nacional e tá na Netflix. Gente, essa série é um amor, eu gostei bastante, tá? Ela remete o Rio de Janeiro no final dos anos 50 e a gente traz quatro mulheres com histórias totalmente diferentes, percepções de mundo e de cultura e sociedade bem diferentes, bem diversificadas Não tem uma personagem principal, na minha opinião as quatro mulheres são principais mas tem decorregos que a história de uma vai ficar sobressair em parte das outras É o de costume em série Então a gente tem a primeira personagem que é a Maria Luisa Ela é casada, ela já tem um filho, ela mora em São Paulo e se muda pro Rio de Janeiro Porque o sonho dela é trabalhar com música e ter várias pessoas assim envolvidas na música Bom, e a série ela é formada, né, cronologicamente, mas elas aparecem em flashbacks pra não ficar muito explícito ali as coisas, né, cronológicas Então a gente vê um pouco do passado de cada uma E isso é bem legal, eu amo flashbacks em filme, em série porque isso aí é um curto tempo que você explica muita coisa E a Maria Luisa ao chegar no Rio de Janeiro, ela vai pro apartamento lá do marido, né, só que por causa do marido Sumiu, tomou dorinho, ninguém sabe, ninguém viu E ela fica desesperada e o pai dela nunca aprovou, né, essa mudança, né, porque o filho ficou em São Paulo e a mãe foi pro Rio de Janeiro E com tudo isso, né, ela fica revoltada, ela não sabe o que fazer Ela conhece a Amélia e no decorrer, né, logo do primeiro episódio, ela conhece a Adélia, que é uma mulher negra Ela é empregada doméstica, ela tem uma filha pequena e tem todo aquele preconceito com os negros A própria sexualidade também é muito explorada na série, assim, machismo de montão O roteiro é todo voltado pra essas categorias, né, pra essas convicções aí E você fica surpreso, eu acho, assim, na minha opinião Que, gente, a série se relata em 1959 E estamos em 2019 Isso é tão pouco tempo, falando de anos Que parece que foi ontem que essas coisas todas aconteceram na série Você vê histórias ou ocorrências que aconteceram na série em si Que você pode conhecer uma pessoa que passou por isso hoje, nos tempos de hoje E dá um pesar, né, no coração quando eu tava assistindo essa série Que, meu, muita coisa não mudou, né Muita coisa não mudou, muita coisa é relatada Eu acho que isso é um tapa na cara pra gente, assim Falando em questão de sociedade mesmo E teve easter eggs, eu até comentei com a minha prima, né A gente conversou pelo WhatsApp mesmo E teve um easter egg que ela comentou comigo que eu não sabia E o outro, já seja de praxe, né O Chico, que é remitido na série, é o Chico Buarque, tá E aquela reunião que o pessoal da política faz Foi a questão da reunião do guardanapo, né Do Sérgio Cabral, que teve aquela repercussão toda na época E eles quiseram meio que fazer essa indireta E a gente conhece também a Lígia Que é a melhor amiga da Maria Luísa Que já mora no Rio Ela tem uma vida, vamos dizer, perfeita Só que ela sonha em ser cantora E o marido dela oprime ela a respeito do sonho Fala que isso não é profissão de moça direita Ela não trabalha, ela é dona de casa Dona de casa é em questão que ela não trabalha, tá Ela fica em casa, mas ela não trabalha em casa E o marido dela quer se candidatar pra política Então esse sonho dela fica cada vez mais distante E no decorrer da história, a Maria Luísa Ela faz uma proposta pra Adélia Pra elas trabalharem juntas Elas querem abrir tipo um nightclub voltado pra música E aí tem várias questões Tem questão de dinheiro também A próprio de racismo também Machismo, como eu falei antes Envolvido em todos os elementos na série E uma coisa também que ficou explícita Foi que por ela ser mulher Ela não poderia abrir um negócio Ela não poderia ser uma mulher bem sucedida E hoje em dia, quando as mulheres sucedidas A gente vê atrizes, cantoras Empresárias, jornalistas Obrigado A gente vê várias mulheres de sucesso hoje em dia E eu acho que, na minha opinião, a Maria Luísa na série Era muito pra frente do tempo dela Então ela dava de 10 a 0 em muitos homens A nossa última protagonista é a Tereza Que ela é jornalista E ela é a única jornalista mulher Num editorial, numa redação O resto é tudo homem E muitas das ideias dela São vetadas Por ela ser mulher E acaba, tipo E eles trabalham numa revista feminina Gente, eu achei até um pouco, tipo De um absurdo Você é uma revista feminina Não que você não possa ter homens Você pode Mas, tipo Deve ter, tipo, só Só ela de mulher É, quer dizer 1% da redação é mulher Aí ela contrata Né Uma estagiária, né E ela escreve bem Ela é modelo E ela tem uma visão de mundo também Né Que pode acrescentar à revista Isso é muito importante E, tipo As mulheres, né Passaram por poucas e boas Tem, gente Cena de estupro Na série Não Foi um Momento, assim Que eu esperava Que acontecesse isso Mas Eu fiquei Muito chocada Sério É É tenso, né Você vê uma Uma cena assim É uma cena Forte, né Gente Não vamos ser hipócritas É uma cena forte É E elas conseguem É um cantor, né Pra cantar lá no nightclub Né Ele vem de fora Então tem toda uma preparação Crítico também De De música, né Que vai fazer lá Pra ver se o lugar é bom Se recomenda ou não A gente tem Todo também Uma questão De Por ser mulher Tem que ser explorada É É tenso, gente Eu sou mulher Eu recomendo Muitas mulheres Assistirem essa série Não mulheres Mas Homens também Pra entenderem O lado das mulheres Antigamente Hoje em dia também Porque Como eu falei Os Tempos Não estão muito Distantes Assim Né Pra muita coisa Que acontece Antigamente Acontece ainda Hoje em dia Então isso é muito Preocupante Em questão de sociedade Também Em questão de respeito E aí E o final da série O clube Ele faz sucesso Né E Tem lá A festa de final De ano E acontece Um Um gatilho Né Que vai Agora na segunda temporada Então gente Tem segunda temporada De coisa mais linda E gente Eu amei Amei demais O papel Das protagonistas Do pessoal Gente O trabalho Tá muito bem feito Sério É pra enaltecer O audiovisual Do nosso país Tá Isso é verisco Gente A gente tem que Como eu sempre falo A gente tem que ver Os filmes nacionais A gente tem que ver As séries nacionais E a fotografia do filme Tá incrível Foi uma das A fotografia O figurino Gente É uma das coisas Que eu mais fiquei admirada Foi na fotografia E no figurino Gente Sério Eu achei incrível 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 E o Rio Rio de Janeiro Ele Você tem O lado moderno E o lado antigo Então isso é Isso traz Um enriquecimento Pra série Muito grande E é isso gente Eu espero que vocês tenham gostado Da crítica Eu achei Maravilhosa essa série Gente Palmas Porque eles merecem A produção merece A equipe merece Isso aqui não é um público Tá galera Bem que eu queria Né Quem sabe né Participar da Entrevista com a galera Seria legal né Seria legal Muito legal E é isso gente Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo aqui Bem rapidinho pra vocês Deixa aqui nos comentários Se vocês assistiram a série Se vocês Vão assistir por causa Desse vídeo aqui E divulga Essa série Gente É muito importante Tá E é isso Até uma amiga minha A Carol Ela perguntou Bi você assistiu a série Eu falei Cara Eu assisti E vai sair vídeo No canal Então Carol Assiste o vídeo E vê o que você acha Se vale a pena assistir Então Um beijo galera E tchau